Fala galera, tudo certo? Voltei aqui dessa vez com o banquinho de 10 pra gente subir de novo o banco abaixo, tá bom? Nada que é uma recomendação, só saiu jogando e me divertindo. No último vídeo, o Máscara da Sorte assumiu aqui, subiu do 70% para 120%, fez 50%, mas hoje a gente vai subir a banquinha de novo, tá? Com uma mina, entradinha de 1, tá bom? Lembrando, deixa o like, comenta enquanto assiste o vídeo, tá? Interage, eu gosto disso, beleza? Isso ajuda muito o canal. E manda pros amigos também, se inscreve, os inscritos podem participar desse vídeo de banco, é só ir lá no Telegram, beleza? Comentário fixado. Então agora podemos começar, entradinha de 1, sem autogame mesmo, manual. Vamos lá, começar, opa, começou mal, hein? Beleza, eu vou subir a entrada pra 2 agora, vou fazer o nosso áudio pra 7. Beleza, ignoro tudo isso aqui, não ia fechar o cerco, mas como a gente subiu pra 2 e caiu baixo, a gente tá com pouco saldo, né? Eu vou deixar, mesmo que tinha esse risco aqui de não ter nada, eu acho melhor não arriscar. Beleza, aí com 1 de novo eu vou tentar fechar o cerco mais uma vez. Fechar, ótimo. Fechamos, 2,69, fomos pra 2, 20% da banquinha. Tudo bem. Então vamos com 1. Opa, errou. Tudo bem, aí a gente faz aquilo. Eu vou subir a entrada pra 2. Vamos ver se a gente consegue. Beleza, não vou mexer aqui. Ó, tá vendo? O risco desnecessário. Voltou pra 12, posso ir com 1 de novo. E tenta fechar o cerco, né? Dessa vez a bombinha apareceu aqui do lado de fora, vamos ver se ela vai pro meio de novo. E a gente consegue. Conseguimos, ótimo. Já fomos pra 14, 40% da banquinha. Vou repetir a entrada de 1, tá? Fechar o cerquinho. Opa, conseguimos, 2,69 de novo. Fomos pra 15, praticamente 16. 15,99. Não? Vamos lá, a entrada de 1, então. Com uma mina, tá ficando bom, hein? Lembrando, sorteio de banco, hein? Telegram, comentário fixado. Opa! Sequência boa, hein? 3, vamos pra 17. Curtir. Curtir. E você já curtiu? Deixou o like? Isso ajuda muito o duende aqui, beleza? Quem gostou do Máscara da Sorte? Querem ver de novo aqui? Comigo a banquinha abaixo. Máscara da Sorte já é mais... Bater meta diária. Entendeu? Vamos lá. Opa! Nossa, galera, muito bom. 19. Praticamente dobramos a banquinha já. Tá com 2 minutinhos o vídeo. Vamos lá, fazer a entrada de 1 agora. Mais uma vez. Caramba, vai fechar mais uma vez? Uh! 5 seguidas, pessoal. Não tô precisando nem aumentar mais a entrada. 21. Vamos de novo? Errou. Foi até rápido. Tudo bem. Já tá com uma folga excelente. Tá em 20. Dobramos a banquinha. Vou aumentar pra 2. Vou pegar daqui. Uh! Que pena. Tudo bem. Como a gente subiu bastante, eu vou manter em 2. Boa! Eu vou ignorar essa aqui. Olha. Mesmo lugar, viu? De antes, com 19, mesmo sendo menor do que o patamar que a gente bateu, vou voltar pra 1. E a gente vai tentar fechar o cerco. Certo? Fechar o cerco e fazer o quadradinho. Olha, 2.69. 21 de novo. Podemos continuar em 1. Não voltar, mas continuar em 1. E... Olha. Tanta... Ah, se tivesse parado ali, que coisa boa, teria sido. Vamos pra 2, então. Um pouquinho apreensivo aqui, mas... Ah, é na última. Tudo bem. Dessa vez eu vou fazer o que eu não fiz na outra, que é subir v3. Será que a gente consegue? Nessa? Ufa! Consegui. Voltamos pra 20. Posso voltar pra 1. E tava bem alinho. Fechar o cerco mais uma vez. Eu realmente não gosto muito desse lado aqui. Agora foi aqui. Mas quando eu aumento, eu gosto de evitar essa parte que, pra mim, tenha aparecido com muito mais frequência daquele lado. Então eu fecho aqui. Ó. E evito isso. Certo? Estamos dando voltas em 20, mas dobramos a banca. Beleza? Já deixou aí seu like? A gente vai insistir até conseguir passar desse bloqueio que tá tendo pra gente, certo? Não deixou de novo. Vamos dar uma insistida, então. Vamos pro 2. Hum, que pena. Vamos subir pra 3. Já desce pra 14, banca. Não gosto de insistir muito. Vamos aqui, vai voltar pra 20. Olha onde tá. Tá repetindo muito essas posições. Vamos entrar em dia de 1. Fechar o cerquinho. Beleza? Opa, mas eu... Isso. 21 de novo. Agora sim. Podemos tentar subir. Tô comendo bola de pelúcia. Barbinho. Tem que apagar. Ih, ih, ih. Fechou? Fechou. 23, galera. Conseguimos voltar a subir. Que legal. Agora vamos... Ontem eu fiz 200 fotos de saga. Tá em vídeo aí pra galera ver. Muito bom. Poxa. Então tá achando isso aqui até pouquinho. Também vou ter no Telegram as tiradas, né? O que eu tiro eu coloco lá no Telegram pro pessoal ver mesmo. Vamos lá. Entrada de 3, então. Né, fazer o quê? Eu vou começar apertando aqui. Ok. 23 de novo. 22? É, calculei errado. Vamos lá. Entrada de 1, então. Vamos tentar fechar o cerco. Direto. Ah, eu ainda pulei ela, hein? Era o destino. Vamos pra 2. Vou tentar fechar o cerco com 2. Só não vou ignorar aquela área ali. Vamos ver se a gente consegue subir. Hum, não foi. Vou tentar fechar o cerco com 3. Que a gente tá batendo muito nesse. Eu não quero que esse vídeo se torne uma repetição sem fim. Opa! Conseguimos, pessoal. 24. Subiu mais um pouco. A gente pode voltar pra 1. E tentar mais uma vez. Já errou. Tudo bem. Vamos pra 2, então. Com 2 a gente... Vamos. Tá em 21, né? Tudo bem. Vai pra 25 mesmo ignorando isso aqui. Olha, salvamos, hein? Falei. Esse lado aqui me pega sempre. 25, pessoal. 10 ou 25. Foram 6 minutos. Vocês gostaram? Estão gostando até aqui do vídeo? É suficiente? Vocês acham? Acho que não, né? Então vou continuar. Entrada de 1. Tentar fechar o cerco. Opa! Será? Uh! Consegui. Beleza 26, pessoal. 26. Podemos continuar. Se inscreve aí. De verdade. Ajuda bastante. Coloca lá no sininho, tá? Ativar as notificações todas. Isso ajuda o canal muito. Beleza. Eu posso parar aqui. Porque a gente já tá em 27. Tava livre. Mas eu não quis arriscar, né? Uma entradinha de 1 de novo que a gente vai ser. Vou tentar aqui. Opa! Foi! 29. Isso. Tô buscando 30. Vamos fazer 3 vezes a banquinha inicial. Entradinha de 1. Opa! 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 Ah! Que pena! Tá chegando tão perto. Tudo bem. Entradinha de 2. Uh! 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 Mas aí não estamos em 29. Então eu vou voltar pra 1. Olha onde tava. Mesma posição, pessoal. Eu vou sair pra gente fechar 30 aqui. Fica bonitinho. Dá pra fechar. Mas 30. Pessoal lembrando, só tem de banco telegram, tá? Muito obrigado por acompanhar. Deixe comentário, tá? Porque ajuda bastante, realmente. O YouTube vê que vocês esperaram. Já acham e encontrou interessante. Ele recomenda mais os vídeos. Eu fico mais motivado a fazer mais vídeos. Tá bom? Beleza. Recado dado. 10 ou 30. 45. 10 ou 45. Será que é uma boa meta pra hoje? Tem 50, né? Mas de repente sonhar com 50 é muito. Vamos pra 2, então. Eu vou wrong. Entrar gente de um. Também tem esse porém, né? Conforme eu vou ganhando, vou ficando com medo de perder. Hoje, quanto menos, o vídeo deixa ficar interessante, na verdade Boa, 32 Muito bom Entendi de 1 ainda, fechar cerco igual Ah, que pena Mesmo lugar, tá vendo? Vem muito ali Hum, ia ser ruim Tudo bem, tô com 29, tô com uma boa folga Eu vou com 3, tá? Boa 31, ok, voltou um pouquinho Mas a gente pode botar a entrada de 1, fechar o cerco e recuperar Certo Eita, de primeira Foi feio, hein? Beleza, eu vou tentar fechar cerco com 2 agora Pra gente subir, tá? Por ser pra que a mina esteja no meio Sem bombinha aqui Foi, boa 33, 4, 34, novo batamar pra gente Entradinha de 1 Tão indo muito bem, pessoal Muito bem hoje Ah, o horário, né? Se você gosta do horário que eu tô jogando São 11 e 10 Tem exatamente 10 minutos de vídeo Então eu comecei às 11 da manhã Um pouquinho mais tarde que o normal Normalmente eu jogo 9, 6 e 10 Mas isso, 35 35 Estreia aqui falando Nem vi o sábado Ok Tamo com 2, então Sem fechar o cerco, né? Tá, gente Beleza Não fui 3 de novo, então Sem fechar o cerco também Eita, não foi Primeira vez Deixa eu botar 4, tá? Vamos ver se o jogo vai parar de bloquear A gente que bloqueou mais uma vez Sobe pra 5 Já vai 25 pra 20, hein? Pra 20 E... Caramba Na última, pessoal Na última Eu vou manter 5 E eu vou fechar o cerco Pode ser? O que vocês acham? A mina tá no meio, né? A mina tá no meio A mina tá no meio Foi 29 Infelizmente eu vou ter que galgar um pouquinho agora Porque a gente Errou muito Mas as sequências ruins acontecem Então agora a gente vai buscar os 35 de novo Tudo bem Vamos com 2 Vem aqui, hein? Dessa vez eu acho que essa parte vai estar livre Vou até começar aqui, ó E a gente vai fechar o cerco A recuperação vai ser mais rápida Boa 31 Tamo indo Entrada de 1 Cerco de 1 Já até comecei marcando aqui Pra gente ver Não foi Vou fechar o cerco de novo Com entrada de 2 Aqui tá livre Droga Tá vindo pra cá agora, hein? Vamos 3 E vou fechar o cerco E foi Tava achando que o Nii 33 praticamente Podemos voltar pra 1 Desafiou a gente, hein? Desafiou Mas a gente foi mais forte Conseguimos 35 Recuperamos, pessoal Com a entrada de 1 ainda sendo a próxima Muito bom Muito bom mesmo E olha 36,91 Quase 37 Novo patamar Parabéns Vamos lá Outra, outra, outra E aí? Opa, passou Última 38 Quase 40 Vamos, 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 vamos Falei 45, né? Será que bate 45? Começando a ficar preensivo já A gente teve que ter uma sequência muito ruim Que a gente baixar bastante Vamos com 2 Hum, tá falando, tá vindo muito pra cá Vamos 3, então, né? Vou fazer o inverso aqui 5, ok Vai pra 37 Tava livre, mas ok Entradinha de 1 Fechar o cerco Vamos Vamos Hum, errou de primeira, hein? Mas tudo bem Vamos com 2 Hum, veio pra cá agora Vamos com 3 5, é? Vou pegar Tava livre de novo A gente tá dando volta agora no 37 Vamos tentar fechar o cerquinho aqui com 1 Entradinho de 1 Vamos, vamos, vamos Hum Que pena 2, então E Beleza, 37 de novo Vou voltar pra 1 Olha onde tava O mesmo lugarzinho de antes Fechar aqui Vamos fechar o quadrado Vamos, vamos, vamos Isso, isso, isso Quanto? 39, quase 40 Tá aquele Naquela sensação de 19, quase 20, hein? Será que a gente fecha? Mais uma Só pensou de mais uma Pra gente fechar 40 O que eu escolhi Podia ter sido esse aqui Era que errou Ai, que pena Hum, errou esse também Começou, hein? Vamos pro 3 Ai, na última Encontramos outra resistência aqui, pessoal Vou botar 4 Nossa Dá pra passar pro 5 De novo Passando aquele sufoco, hein? Nossa De novo A segunda entrada Com 5 Dá pra terceira? Hum Terceira entrada Com 5 Vamos ter que fechar o cerco A mina tem que tá no meio A mina tava no meio Mas vamos pro 27 Pessoal Não dá pra voltar pra 1 Vai pra 3 Hum Não dá Dá pra 4 Tem que fechar o cerco Poderia começar do 27 de novo O vídeo vai ficar muito longo Vocês vão ficar entediados Não é o objetivo aqui Certo? Fechar o cerco de novo A mina tem que tá no meio Não tava Normalmente eu teria Jogando Centra Grava Eu teria lá do 27 Botado 1 Recomeçado a subir Até o 40 Não foi o que aconteceu E normalmente Também não faria isso Mas vou botar 10 Pra gente voltar ao patamar Que a gente tava Fechar aqui E fechando A gente recupera Não foi Vou pro 5 Vai ser um all in Entrou 5 Vai 10 Agora de novo Fechar o cerco Pra gente conseguir Voltar ao patamar Que tava Eu não ligo muito Porque vocês sabem Tem muito vídeo No banco pequeno Eu boto mesmo Quando erro 31 Beleza Dá pra voltar pra 5 E fechar o cerco Mas a ideia é seguir O que eu estava fazendo Antes Não ter esse atalho Aqui no meio 39 Voltamos onde tava Corriu um grande risco Aqui Pra gente continuar O vídeo no mesmo patamar Certo Poderia Só ter começado De onde tava O meu vídeo tá 16 minutos A gente ia chegar Tipo 25 minutos Fácil Eu quero bater 40 E é o que eu vou fazer aqui Beleza Conseguimos Peguei um atalho Dei sorte Se não A gente teria que fazer 27 28 9 30 32 34 Até chegar O 40 De novo Depois Lado 1 Teria dado certo Vocês viram que a sequência Foi boa agora Mas teria demorado Bom que deu certo Pessoal Valeu Então a gente Então a gente Quase bateu A 40 Seguindo ali Mesmo Devagarzinho Conservador Depois Tirei o conservadorismo Fiz um all in Consegui recuperar Com o cerco Mas Bati a meta Entendeu 90% 90% Do vídeo Foi seguindo Eu segui o método Que eu quis No finalzinho Dei uma riscada ali Para completar a meta Do vídeo Que é Outra questão Questão própria Para mim Beleza Então acho que assim Ficou mais em Deu para entreter Melhor Então só lembrando Like Deixa o comentário Vou parar no 40 mesmo Depois dessa sequência Prefiro Encerrar por aqui Até porque já tem 18 minutos de vídeo Então muito obrigado Para quem assistiu Até aqui Sofreio de banco Telegram Comentário fixado Show Até mais